Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aí Jesus institui, ele próprio, pela sua própria boca, ao vivo para todo mundo, a igreja católica. Aí está. E Jesus é quem aponta Pedro como líder dessa igreja. E aí nós temos o primeiro papa. E esse poder que os sacerdotes, por exemplo, têm de perdoar os nossos pecados, de celebrar a Santa Missa, da transsubstanciação do corpo e do sangue, tudo isso está aí. O que eles ligam na terra está ligado no céu, porque essa foi a vontade de Jesus. E essa vontade foi que o primeiro papa tivesse esse poder e ele fosse transmitindo assim por diante até os nossos dias atuais.